Estou tentando manter esse amor esquecido Ou luto às vezes pra me manter sempre distraído Pra não correr o uruguo de te procurar Ficou em mim a chame não apaga de uma vez Leva algum tempo, pode ter que não é só um mês Mas se já me esquecer eu não te culpo Eu nem peço pra voltar É tão difícil dar adeus a um sentimento Que não desencana Eu não curtir a vida, mas sempre depois de uma...